Eu vou dançar Mandando os dia ao fã Coisa melhor que tem Pra alegrar o coração Eu vou dançar Mandando os dia ao fã Coisa melhor que tem Pra alegrar o coração E o vandango só fica animado Quando sai a dor ali Você vai todo mundo pra sala Para que ninguém resista E o vandango só fica animado Quando sai a dor ali Você vai todo mundo pra sala E o vandango só fica animado E o vandango só fica animado Vamos lá Eu vou dançar Mandando os dia ao fã Coisa melhor que tem Pra alegrar o fã E o vandango só fica animado E o vandango só fica animado Vai até de madrugada Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar bem apaixonada E nós saímos dançando Levando Fora a chinoca E o vandango só fica animado E o vandango só fica animado E nós saímos dançando E nós saímos dançando Música Puxa a gaita, Tony Matinho Alô, Alô Tony Matinho Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô